O Mistério é de Fogo 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 Filma só a estrutura do evento aí, olha só, olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa, já vai adiantar a mentalidade de joeiras do Pará, tá sendo uma benção, filma só a estrutura aí. Então, a gente vai para o convite para o pessoal ouvir, desse jeito de festa aqui para o... Festival Evangélico Cultural de joeiras, gente, não perca, é algo sobrenatural, é o único lugar que existe um festival evangélico, posso dizer, né, numa arena, num lugar perto, toda a família cristã, vem participar, vem comer, vem beber, vem se divertir, vem ouvir a palavra de Deus, vem comprar lembrancinhas, luzes do festival, para levar de lembrancas, coisas boas mesmo, você não vai se arrependendo. Olha aí, gente, obrigado, irmã Relente, pela palavra de passar no nosso programa, se você não veio, perdeu, é uma brincadeira o que você está fazendo, Viva que é logo, amor, aê, valeu! Eu não quero dar muito tempo, não! A águia é logo alto! Aham Olha eu de novo aqui galera Olha eu de novo aqui Gente olha eu aqui Eu 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 mesmo galera Eu de novo pra vocês Lugatara de Oliveira O águia do povo Galera eu to chegando aqui Eu to chegando Eu to chegando É com o que eu tenho que deixar mesmo Poderar vem o produção Poderar quem eu tenho que deixar Quem eu tenho que deixar Eu vou de novo Olha quem tem cacete preto Ok Tá bom diretor Diretor Vamos falar ai O 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 oda É da onde você vai Da onde é ele né É né É do federal Lá do Cidadão, ele veio de vir de tão longe pra cá, que, qual as suas expectativas de vir de tão longe, lá do Ariri, em Belém, pra vir pra cá, pra Oeiras do Pará? É boa, tanto que eu tenho sentado com o pessoal daqui, disse que era um momento, eu tive a oportunidade de vir em Ariri, de trazer pra cá, o pastor da R&D, vi o DVD de vocês, gostou, entraram em contrato, e vamos trazer o pessoal pra cá, e vocês estão aqui hoje. Olha aí, gente, fala com o Giovanni, o Giovanni foi abençoado nessas apresentações aí. Ô, Bê, isso aí, como é que, qual é a expectativa, o que você acha que vai acontecer hoje aqui naquele palco? Muitos vão se render, porém, porque lá do Ariri não foi diferente, e creio que aqui vocês terão mudado por aqui, também é complicado. Muitas coisas estavam acontecendo hoje em dia. E vocês já iram à direção desse evento, está fazendo esse evento? Olha, isso aí, tanto é que foi profetizado, o tema dessa festa desse ano foi profetizado, o nome do Mastor, Jesus é a cura, e creio que muitos, muitos serão curados através desse evento, e tudo aqui é pra honra e glória com Jesus Cristo. Olha aí, olha aí, olha aí, galera, isso aqui não é brincadeira não, galera, isso aqui é uma espura verdade, dá um filme lá de novo, palco ali pra vocês verem. Você vê que isso aqui não é brincadeira não, galera, isso aqui você está vendo que vai ser o poder de Deus, isso aqui vai parar a noite, vai ser um aberto. Obrigado, irmão, por essa participação, Deus abençoe, valeu, valeu, galera, daqui a pouco a gente volta com mais. Olha o quente. Olha a vontade, meu, põe na farraquinha aqui na rua. Tá bom. É, meu, minha, velho. Ei, Lucas! Olha o sorriso falso dele. Olha o sorriso falso dele. Ei, rapaz, eu vou fazer isso. Eu não tenho o senhor, meus irmãos. Vamos sim, vamos lá. Filma aquilo ali, filma aquilo ali. Filma até volta aí pra... Então, vamos lá comigo, eu tenho aqui, pô! Nós estamos aqui na cidade de Coelho, de Pará. Sabe que a gente penou para chegar aqui, hein? Sabe que a minha produção penou para chegar aqui? Foram 12 horas de viagem, uma hora e meia parado, uma hora e meia esperando e muitas outras coisas. Mas olha só, pelo que você viu, agora você vai ver quem nós vamos entrevistar aqui. Pessoal do Ministério do Teatro. Tem mais de viagem aqui! Tem mais de viagem aqui! E se eu pegar essa galera, vamos fazer uma entrevista com eles. Vamos começar, hein? Tem mais de viagem lá, colega! É, é! Gente, nós vamos começar aqui com a... A gente vai pegar essa viagem aqui. Pega aquele que é uma das viagens que eu vou fazer. do que eu já procuro ela. É, é, é! É, é, é. Essa gente vai pegar essa viagem aqui. É, tá, é, é um... Que depois, depois, depois... Chega mais perto. Minha querida, minha querida, tenho um repórter que ele fez com a sua roupa. Minha querida, o que você tem a dizer? Como foi a viagem até aqui, minha querida? Muito ruim! Brincadeira! Tô falando com ela. Gente, foi muito legal! Muito bacana, muito bacana, muito show! Muito show! Muito show! Olha, quem já morria lá na área... Ah, tá, vamos lá, vai, vai, vai! Eu descobri que eu sou uma pessoa paciente, porque já estou agora dentro de um barco e falei, ah, eu estou andando a marinha, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, olha, eu sou corajosa, porque agora eu vencei a Bahia. Agora nós vamos pegar aquela pessoa especial, que é essa pessoa, nós vamos perguntar para ela de como foi essa viagem, nós vamos pegar que ela é duro, eu não quero dizer duro primeiro, como foi a sua viagem. Vamos pegar o meu ponto de vista, a gente gosta de grâmera, a viagem de Bahia, a Bahia, muita tortura, a Márcia estava... Agora nós vamos pegar a minha Varadinha lá, eu vi a Medusa, quase me embriou, a Medusa, ela me enfriou, a Medusa, ela me enfriou, a Véria. O que você tem a dizer a... 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 Olha, a gente filma a nossa música aí, galera. A gente tem que ouvir música. O mundo é eterno, todo o povo dizendo a voz de paz. Volta, me dá a imagem minha, pô. Como foi a viagem do seu ponto de vista até Coenas do Paraíba? Foi muito céu e muita água. Não, tem imagem. A gente passou por um lugar que o barquinho fazia assim. Aí esses bens aqui estavam segurando para não queinar a água. Eu estava dormindo. Você foi assediada por machos lá, né? É porque eu sou total. Bom, gente, agora... Agora eu estou esperando pela sua participação. Agora, gente... Agora eu vou entrevistar, agora eu vou entrevistar, gente. Uma pessoa muito especial para mim. É brincadeira isso! Agora vocês vão ver que é uma pessoa bonita aparecendo na TV, gente. Vocês vão ver. Agora chega um quadro muito importante do nosso programa. O quadro do Amor, Amor, Amor. Agora chega um quadro muito importante daquela menina. Olha, gente. Olha só. Ela está fugindo de mim, gente. Olha só. Olha só. Olha a menina maravilhosa. É a mais nova senhorita Tarata de Veira. O que ela achou da viagem de barco? Foi firme na baixa. Espera lá. Deixa eu terminar. O que você achou da viagem de barco? Não me encher o ar daqui. Não é. Para não. Fala dessas palavras. É o que você achou da Bahia. Da Bahia vai firme, não é, Amor? Foi legal a Bahia. Foi firme. Olha o... Não me encarrela. Desculpa. Confunde super nem com o Batman.